A semana foi bem produtiva para a Polícia Civil, muito trabalho realizado aqui em Botucatu e também na região, com várias prisões realizadas, várias prisões em flagrantes, capturas de procurados. Então, tivemos já no início da semana, na segunda-feira, a Operação Elaranjal Paulista, Operação Conjunto com o Ministério Público e a Polícia Civil, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em estabelecimento clandestino, localizado lá no bairro Vila Zala e Laranjal Paulista, que vinha gerando constantes reclamações de perturbação de sossego por parte de moradores e poluição sonora. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para responder às demandas da sociedade decorrentes de proliferação de estabelecimentos fora da legalidade e que comprometem a qualidade da vida, de vida da população. Então, essa é uma importante operação realizada lá em Laranjal Paulista. Também tivemos captura de procurado pela DIG, de Botucatu, captura de procurado também pela Delegacia de Polícia de Laranjal Paulista, flagrante de receptação em São Manuel, durante a operação da Polícia Civil, duas pessoas foram presas e recuperados vários objetos, produtos de furto. Também tivemos captura de procurado pela Delegacia de Polícia de Pereiras, operação da DIG também, importante, operações da DIG resultou em duas prisões em flagrante por tráfico de drogas aqui em Botucatu. Também tivemos operação dos policiais civis do 1º Distrito Policial e também da DIG, que resultou em dois flagrantes, duas prisões em flagrante de furto de água e energia elétrica. Prisões por furto de água e energia, resultado do trabalho da Polícia Civil, pessoal do 1º DP e da DIG. A Polícia Civil de Pratânia também incinerou drogas durante essa semana, drogas apreendidas durante as operações policiais. E, por fim, tivemos a operação Pão Nosso 3, da Polícia Civil, que fecha mais uma fábrica clandestina de pães e farinhas, em Porangaba. Durante o cumprimento de mandado de busca, participaram dessa operação agentes da Vigilância e da Polícia Sanitária e também da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. E a equipe do GIAR, o Grupo de Investigação de Área Rural da Polícia Civil. Essa operação foi deflagrada para coibir esse tipo de crime que põe em risco a saúde pública com produtos totalmente impróprios para o consumo da população. Então, é uma importante operação da Polícia Civil realizada lá em Porangaba, a Operação Pão Nosso 3. Então, foram esses os destaques do plantão da Polícia Civil dessa semana. Um abraço a todos e bom final de semana.